Esteve em Sertãozinho na tarde desse sábado, Maurício Neves, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Progressistas pelo Estado de São Paulo e também vai assumir a partir do mês de agosto a presidência nacional do PP. Nós estivemos conversando com ele e conferindo essa visita a Sertãozinho. Maurício Neves, ele que é paulistano, pré-candidato a deputado federal e estará assumindo já, já está interino, mas definitivamente no próximo mês a presidência do Partido Progressista, o PP, no Estado de São Paulo. Em visita a nossa região e nesse momento, aqui nessa tarde, nesse sábado, em Sertãozinho, né Maurício? É, na verdade é sempre um prazer estar aqui em Sertãozinho, poder visitar os amigos, dar um abraço e poder dialogar e discutir algumas pautas. Conta um pouco pra gente a respeito da articulação desses 3 milhões, dessa verba que veio pra Sertãozinho e qual o destino específico dela? Então, na verdade, nós, o Progressista de São Paulo já faz uma grande atuação na área da saúde há muitos e muitos anos, né? E, na verdade, quando nós tivemos o grande prazer de estar ao lado do nosso doutor Wilson aqui, excelente prefeito que faz uma gestão muito diferenciada, atuante e dedicada aqui, ele nos solicitou isso juntamente com o nosso pessoal do Progressistas Municipal, essa demanda. E nós, através do deputado federal Guilherme Mussi, conseguimos trazer esse recurso aqui pra cidade, que eu acredito que vai contribuir muito pro fortalecimento e pra melhoria do atendimento na saúde. E como deputado federal, eu creio que o senhor vai ter maiores condições de estar contribuindo também com a nossa cidade, né? Não, com certeza, né? Todos sabem que os recursos, eles, oriundos de Brasília, fazem uma diferença significativa no orçamento de qualquer cidade do interior. E eu acho que aqui não é diferente, né, prefeito? Realmente, as pessoas, o grupo que tem aqui em Sertãozinho, realmente que é muito atuante, vai lá pra São Paulo, vai pra Brasília, bate nos ministérios, e através desse empenho e essa dedicação em buscar recursos, e nós podendo ser um elo pra abrir portas em ministério e buscar recursos, pra ajudar o desenvolvimento econômico e social, da saúde, da infraestrutura, educação, é sempre um motivo de alegria e prazer poder contribuir e estar ao lado. Doutor Wilson, é uma satisfação estar recebendo o Maurício aqui em Sertãozinho hoje, né? Sim, pra nós sertanezinos, o pessoal de Cruz das Postas também, é uma gratidão, assim, eterna, viu Maurício? Esse recurso vai já sendo implantado em agosto, vai ser uma diferença no nosso município, na região, e eu tenho certeza que a população vai ganhar em agilidade, em número de consulta e qualidade de vida. Então, através do Maurício, agradecer o nosso deputado federal, Guilherme Mussi, e agora o nosso pré-candidato a deputado federal, Maurício Neves. Muito obrigado, viu Maurício? Maurício, pra finalizar, deixa aquele recado especial pra toda a população de Sertãozinho. Bom, eu faço um registro aqui, pra neste ano aqui, as pessoas, os munícipes, avaliarem o seu apoio em pessoas que tenham comprometimento e compromisso com a cidade. Nós sabemos que na última eleição, muitos midiáticos tiveram votações expressivas em algumas cidades, e às vezes nem sequer eles conhecem a cidade, ou mandaram um recurso pra cidade. Então, pra realmente avaliar as nossas propostas, propostas de quem tem compromisso com a cidade, e eu quero aqui, perante a vocês e perante a todo o pessoal, o meu compromisso de continuidade aqui com o Sertãozinho. O Sertãozinho é uma prioridade do nosso partido, e eu espero poder contribuir e ampliar cada vez mais o nosso relacionamento com a cidade.